Abre a porta da prosperidade e vem desfrutar essa experiência incrível que a vida preparou para você. Sente a energia gostosa desse lugar mágico. Sente o cheiro do perfume delicioso que tem em cada toalha, em cada cantinho desse banheiro. Sente a delícia que é estar dentro dessa hidromassagem, tomando um banho gostoso, deixando todo o seu estresse por aqui. E esse quarto, meu Deus, que delícia! Se joga nessa cama fofinha, relaxa, curte! Curte essa brisa deliciosa, essa varanda mágica. Olha que cenário, que azul incrível desse céu. E a cor desse mar. Uau, meu Deus, quanta abundância! Que coisa incrível é a vida! Tudo isso é presente para você. Sabe por quê? Porque você merece. Se abre, agradece, recebe, declara agora. Eu mereço desfrutar os melhores presentes da vida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!